Para com isso Eu não vou te perdoar Foi você que quis assim Te dei tudo de mim Quando me disse Estou perdido Nas horas de dor te dei meu ombro Te dei abrigo Mas nada disso adiantou Você não quis o meu amor Não atende o telefone Disse pra esquecer seu nome Fugiu de mim Desapareceu Desapareceu Jogou fora os nossos sonhos Sonhos meus Fugiu de mim Desapareceu Jogou fora os nossos sonhos Sonhos meus Machucou meu coração Mas nada disso adiantou Nada adiantou Você não quis o meu amor Você não quis o meu amor Não atende o telefone Disse pra esquecer seu nome Fugiu de mim Desapareceu Desapareceu Jogou fora os nossos sonhos Sonhos meus Fugiu de mim Fugiu de mim Desapareceu Desapareceu Jogou fora os nossos sonhos Sonhos meus Machucou meu coração Ah, 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 ah